Olá, eu sou um pomar composto por árvores frutíferas jabuticaba, acerola, abacate, graviola, bimão, mangas e outras frutas. Para produzir belos frutos eu fui podado no mês de maio e no mês de agosto adubado com adubo 4148. Nos meus pés foram colocadas garrafa pet com a boca para baixo e uma janelinha em cima. O objetivo é que animais silvestres, aves em geral e animais domésticos não tenham acesso ao adubo, pois pode matá-los assim como eu perder a minha adubação. Se você quiser seguir um planejamento junto comigo, é só me seguir dariamente no canal Morado das Flores no YouTube. Assim você terá um planejamento mensal e anual dos meus dos procedimentos aqui no pomar e de todo tipo de plantas aqui no meu lar que é Morado das Flores. Se inscrevam e acionem as notificações e se gostaram dê o seu joinha. Obrigado por assistirem, compartilhem!